Fala essa galera, deixa o like topado, se você não é inscrito inscreva-se no canal Beleza? Vamos fortalecer aí, deixa seu comentário bacana, show de bola Vamos para o segundo dia de carnaval, no caso hoje é domingo Meu segundo dia de carnaval, aliás meu carnaval começou faz tempo Vamos colocar aqui as fontes para carregar Porque ontem eu fiquei só no gerador e eu vi uma coisa Duas fontes nesse gerador, ele não desliga não Mas ele só segura ali, em 13.2, 13.3, o som tocando Não é no talo 100%, mas sabe, algo que acontece, não está 100% carregado não Cheguei agora em Atalaya, aquela paredinha Que eu vou colocar no vídeo passado, não está tocando ainda não, não é concentração aqui Caixa d'água de mil litros ali só de cerveja para a gente curtir Mas como novamente, só vou beber amanhã que eu vou dormir aqui Mas hoje não Agora aqui para desmantelar essa moça Olha, o Márcio está naquela paredinha ali, olha Deixa eu ver seu foco Pronto, foquei Top, viu? Acompanhar que a gente vai almoçar agora Olha aqui, Márcio Agora é ruim acabar com tudo, Márcio E aí, tudo bom? Beleza? Ei, eu estou de manhã na rua, pô, desde cedo Agora a gente vai botar um carro de vergonha Poxa, que desgrama Que fagulha, hein? Cara, foda-se, deu um grito ali, foi? Eita Será que vai? Vai Pesado, vamos lá, para rodar Espera aí, vamos lá, desse lado aí Olha aqui, quero ver no puxar Quero ver num carro desse aqui, olha O meu é um sofrimento da fera, meu irmão Olha aí O paredão da velhinha está lá E aí, vamos botar um combustívelzinho aqui no gerador Que os blocos aqui é só rodando Mas eu vim os paredão parado aí, né? Vamos ver se vai poder tocar parado também Olha o bórado Os caras só perguntavam sobre tudo Vamos filmar aqui de longe, porque Só vejo um negócio explodindo aí É cinquenta reais, bota cinquenta mil reais Olha, Márcio, tá aí Olha Nossa amiga Ah, o Márcio vai na frente E vamos guardar os carros Quem vai puxar o paredão vai ser um assaveiro Ah, tá faltando protetor, tá ali, ó É que eu tinha colocado cola nesse protetor Acho que eu coloquei pouca Acabou soltando Olha pra ali, véi O bicho Pau da boba, meu irmão Só andar assim no pau A concentração vai ser aqui Ia ser, né? Achei até tomada Aí comecei a tocar o som Aí estava incomodando o quartel ali O posto, né? O policial no caso Vai ser puxado por essa assaveiro E pau Que pau Agora O couro aqui E o Márcio Tem que passar um gelo Antes de andar Arrumar, meu Deus do céu Ei, tu deixou lá a caixa térmica, foi? Tá em cima da do céu E cadê a camisa da gente, hein? Pegar a coluna aí E a camisa, pô? Cadê? Cadê? Fala a camisa, rapaz Camisa, rapaz Camisa, rapaz Ei, essas camisas aí mais bonitas Quem não quer sou eu Pede pra voltar Pra você não ligo não Tá na vibe Mesmo anéis Sempre me deixou só E pão que nada O lance tá é bom Pão é balançada O paredão de som Pão é balançada O paredão de som Você tá tudo trava Subindo, tu trava Ai, que isso Foi subindo, tu trava Ou descendo, tu trava Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfimando rapidão, desse jeito nesse galo Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Eu voltei Tá rasgando, tá caro, senta com a chota E a bruta, que cacuapô Eu já vi médio soltar a água Mas corneta, tô fora Vai voltar o bloco Eu ainda não tô aguentando, cara Foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar na putaria Foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar na putaria Fui na padaria E na rabatava, bababa, bababa O comandante, velho! O papal e solta o sujo, e ramos no chafu, Robini! O pai chegou! O pai do Pizze, papá! Sérgio Gravações E a rola do golo, do sabor de ar É só nós dos homens, eu tô Como eu tô E continuo a pa Eu vou maco Tiringuica Saman E eu sei machucar Tiringuica Saman E eu sei machucar Bota tirumica Saman E eu sei machucar Tiram pra beber E eu tô joia Tira joia Tira joia Tira joia Tira joia Tira joia Tira joia Rapaz safeiro Tá aguentando pau Rapaz tá sem freio Chegou na concentração, olha os cabos aí O moleque pode vir não, é? Homem, isso é possível É possível Parei, não, taquei, carregando Isso é o que? Isso é o que, rapaz? Tampico Eu sou amigo dessa, eu fiz coisas de qualidade, coisa boa, né? Tampico, você não viu não que tinha um bicho uma vez nesse tampico, né? É, vai processar Tampico Mas eu vi no Whatsapps Aí parou aqui pra fazer concentração É, mas toda festa ele só toma tampico, ele não bebe não, é um exemplo Eu não fico rindo assim não, cara Você tá aí dirigindo, seu senhor Agora é só irmão rindo, não bebe não, ele não bebe não É um irmão rindo bonitinho É um irmão rindo, nunca bebeu, nunca usou droga Só não posso dizer que ele nunca transou, não mais? Ei, usa droga Droga, droga eu não sei, né? Com a bunda, transa com a bunda, ele Ei, velho, não é brincadeira, só funciona uma fonte aqui, bicho Deixa carregando Deixa carregando porque Bota no 14.4, pode me dizer Não, como tá carregando ainda? Nesse vapor que a gente deu, o gerador da... Ei, tá que... Tá 14, zero Acima de mil grau Esse DJ topado Olha, ele tá aí, mano, pareceu cinco reais o aluguel DJ topado, ó, vamos pra... Peraí, pós-festas, não daquela calibrada... Que eu vou te falar... Tocou com força Tocou bem hoje Rapalhava toda curva, parece que baixa uma libra nesse pneu hoje E os tampões, tá tudo voando, hô? Os tampões, olha pra esse aqui Olha esse aqui Eita boba É, pressão, hô? Pressão Arranhou Arranhou o carro da patroa É, aqui já dá, mas já dá Olha a engenharia da... Olha, olha Pra botar a faridão aqui Olha pra aí Tu é doido Tá a boba da festa Arranhou o marido Ei, já viu o cara no cadáver o carro... Dezesseis vinte, ó Dezesseis vinte O cabra entrou numa rua desse com dezesseis vinte É o motorista da boba da festa, hein Abre a mão Ei, esse sonho é do que é? De quem é esse sonho aqui agora? Veinha Ela tá viajando, a veinha Eu tô... Eu tô livre e solto aqui Derrubou a talada, derrubou a peste e todas esses sonhos Vamos, vamos, vamos Vai, eu quero ver Olha, as suas penhas, vai estourar tudo aí Ai, mano, olha, foi pra cá da peste agora Vamos abrir aí Vai, bota aí pra dentro Vezinha Vem, vem, vem Vai, vai, vem Pula Vai, vem, vem Vem Pega não, pega não Vem, 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 vem Vem, vem, vem É, vai, vem Melhor apertar, velho Não, pega não É que met Beckett já passou Bora, mas Bora, bora Bora, bora Pista calma 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 Sovei, sovei Sovei, sovei Sovei, sovei Ó o ventilador Deu certo Deu certo, deu certo Cadê o ventilador? É porque aqui abaixou mais Mais para aí Ixi Maria Quase hein Olha a vizinha está agora Está aqui errado a porra Deixa eu pegar Amanhã a gente curta aqui Amanhã eu vou beber Olha os cara aqui que ajudou Não, porque eu não posso Senão a mulher vai brigar comigo Eita Olha a gente rodou na mão esse carro Na mão Botou o paredão na continha Dois dedos Na mão também Na mão também Olha Boba da peste Vou pisar que amanhã tem mais E está aqui olha Eita Aí vem os cara e fala É o peso da boba Aquilo ali É melhor Um peso da boba Chamar três caras e descer De que dormir na rua só É verdade Dormir na rua é É A corrida não tem nem a estrutura mais Tem nem os filhos E nem a gasolina E nem a gasolina